Minha irmã, hoje é seu dia. Primeiro que tudo, quero te desejar muitos anos de vida, saúde, sucesso. Oi mãe! Quando eu crescer, eu vou pelo menos o terço da mulher que você é, eu já vou estar muito realizada. Queria te desejar tudo de bom, muita felicidade, muita saúde. Que a gente continue aproveitando essa vida maravilhosa. Ela me representa pra mim uma pessoa muito especial, a gente se conhece assim de muitos anos. Desejo pra ela toda a felicidade do mundo, que ela prospere cada dia a mais, que seja essa pessoa humilde. Continue assim, continue firme. Eu peço que Deus continue te protegendo e que você tenha sempre Deus na sua vida. E eu vou sempre estar aqui para te apoiar, te ajudar no que você precisar. Te amo minha filha, seja muito feliz. Você pode encontrar muitos amores. Mas ninguém vai te dar o que eu te dê. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Falar da minha irmã é muito fácil. É uma menina guerreira, uma mãe de família excelente, uma irmã maravilhosa, uma filha exemplar. Assim, eu tenho o privilégio de ter ela como minha irmã. Eu falo muito que o meu nome é Alain Cavalcante do Nascimento e o nome da minha irmã só tem o Y. É Alane Cavalcante do Nascimento. Parece que não é só o sangue, existe algo divino maior na nossa vida. É uma pessoa que eu amo demais e que eu quero bem ela todos os dias porque ela é uma menina especial. E que eu daria minha vida por ela, não só uma vez, mas todas as vezes que eu fosse preciso. Esse amor não vai decidir. Que alegria a gente tá, tá nesse momento junto com a Alane. Nesse momento tão especial. A gente já se sente da família, já que consideramos o Alain como o irmão da gente. Alane, parabéns. Deus te abençoe grandemente. Que você experimente bênçãos novas na sua vida. Paz e prosperidade, a gente te deseja. Pra você, um beijo pra ação, muita saúde e muita paz e muitas bênçãos de Deus na sua vida. Valeu! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Super farinha, é só bater lá, viu? Cheiro! Parabéns pra você Nessa banda querida Muitas Muitos anos De vida Viva Lone! Muito obrigada Vamos aproveitar a festa Porque eu digo que essa daqui foi de Deus Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Ele vai prosperar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Isso Boa favourite Para todos os livramentos O que vai acontecer O que vai acontecer Obrigada.